Alô Porque você não me atendeu Já tava mal preocupadão O seu pivete quase morre no coração E amor Já fiz o corre pra te ver Juntei a grana na passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Olha só E antes de você eu era do mundão Gratidão Minha princesa Muita minha cabeça Só me faz crescer E bota a fé no que eu vou te dizer Vai Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Woo!